No restaurante Meirão, no restaurante Meirão, isto é uma beleza, isto é uma beleza, viva a malta portuguesa. No restaurante Meirão, isto é uma beleza, viva a malta portuguesa. Para um artista normal, para um artista normal, nos que compraram um horizonte. Tem que outra mão do horizonte, quem quiser a água pura, que o barco ia lá às fontes, agora tendo o caminho, e tentar comprar um horizonte. Tem que outra roupa! Tem que outra mão do mundo e tem mais consistency. Lور de roupa! A questão de forma positiva. Obrigada. Obrigada. Não há nada de minha gente, não há nada de minha gente, é que não há quem lhe esqueça, tu nunca antes o que sabes, o chefe por eu sei que é feita, tu nunca antes o que sabes, o chefe por eu sei que é feita. Obrigada. Atenção aos polícias, aos dois quadros agora, trocas quatro. Atenção aos polícias, alegres portugueses, eu coro tantas maíras, tu nem dizes o que sabes e nos amas não tem. Atenção aos polícias, ao caminho das perdizes, é teu vinho alfasolinho. É teu vinho alfasolinho, e este povo escanta bem, é sempre um pequenininho, porque ele pensa que estás lourinho, Mas erra mais o mínimo Guardá-los do meidrinho Guardá-los do meidrinho Que eu descubro os segredos Que eu descubro os segredos Guardá-los do meidrinho Que eu descubro os segredos Eu já que mando a negra É salvar o meidrinho Eu ainda mexo os segredos 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 Veis avis que é tua terra A sua alega dores Eu ainda mexo os segredos 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 Aplausos 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 Eu já estou habituado Eu já estou habituado A sentar-lhes em mentiras Isto é um povo consagrado Só que eles a entrarem em casa Já têm de entrar no ar Eu já estou habituado